Um vazamento na fossa do Hospital Municipal de Rolim de Moura ficou causando transtornos aos populares da cidade nesta quinta-feira e apenas às nove da manhã desta sexta-feira foi solucionado o problema. Os trabalhos de fiscalização e resolução desse problema é de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente. Segunda-feira a gente faz os pontos estratégicos, na terça-feira a gente começa a fazer o Lira, que é o levantamento de índice de mosquito na cidade. E assim que terminar esse Lira, a gente já entra fazendo um levantamento de fossas abertas. A gente vai estar fazendo um levantamento de toda a cidade e passando para o Meio Ambiente. O Meio Ambiente vai estar indo em ter as casas que tiver fossas abertas, que tiver criadoras de mosquito e vão estar notificando. Vai estar notificando a intenção do Meio Ambiente do município, não é de estar multando, vai estar orientando o que tem que ser feito. E no caso de uma multa, eles vão estar aplicando o Meio Ambiente. Até porque é uma única maneira de a gente estar dando um controle, porque terminar, eliminar 100% os criadores vai ser muito difícil. Mas pelo menos se a gente conseguir 50%, digamos, que a gente teria que conseguir mais, né? Mas se a gente conseguir eliminar 50%, 80% do número de criadores de mosquito, já é um avanço muito grande para a nossa população de Rolim de Moura. Depois de quase 24 horas, a equipe da Águas de Rolim esteve no local para poder solucionar o problema. A empresa é responsável pelo esgoto sanitário da cidade. E o técnico nos relatou que existe um encanamento que está instalado de forma irregular na rede do esgoto sanitário. A fossa está aberta, causando assim sujeitos problemas como proliferação do mosquito da dengue e algumas doenças aqui para as pessoas que moram ao redor. Procuramos a direção do Hospital Municipal para ter uma resposta do porquê a fossa está aberta, causando assim perigo para a população. Entretanto, a resposta que tivemos é que o problema será solucionado. Só não se sabe quando. O que é o problema será solucionado? O problema será solucionado. O problema será solucionado. O problema será solucionado. O problema será solucionado. Obrigado.